Olá amiguinhos, tudo bem? Mais uma semana a TV Forma tá aqui com um programa novo pra vocês e vou adiantar que hoje tá muito engraçado hein pessoal? Queria agradecer a audiência de vocês, muita gente tem entrado no site da Forma pra assistir a TV Forma, muita gente mandou e-mail como eu falei a semana passada, quem quiser mandar alguma sugestão, alguma coisa, pode mandar e-mail pra gente, porque a gente vai ler aqui no programa e hoje já tem alguns e-mails pra gente ler aqui no programa. Os nossos amigos do Inimigos da HP essa semana tocaram por uma última vez numa balada que eles costumavam tocar toda terça-feira aqui em São Paulo. E nós da TV Forma gostamos muito de uma balada, na verdade nosso produtor gosta muito de uma balada, a gente foi lá no Armazém da Vila onde eles tocaram e conversamos um pouquinho com eles. Vamos conferir com a gente. Estamos aqui na frente de uma casa noturna em São Paulo, onde vai acontecer o último show do Inimigos da HP. Foi aqui que eles se consagraram e nós, da TV Forma, não podíamos faltar. A fila tá gigante e nós vamos entrar lá, falar com eles e curtir um pouquinho do show. Vem com a gente. Nós estamos aqui com o pessoal do Inimigos da HP no Camarim. Vou perguntar pro Seba como é que é agora largar essa turnê em São Paulo, toda semana batendo cartão aqui na mesma balada e sair por esse Brasilzão aí, divulgando esse DVD novo aí por todo o Brasil. Pois é, cara. É uma... ao mesmo tempo uma tristeza, né, assim, fica no nosso coração porque a gente tá aqui no Armazém, nessa mesma balada toda terça-feira há sete anos. Foi um lugar que... que nos impulsionou também, que impulsionou a nossa carreira. A gente tá preparando uma surpresa aí pra galera, uma festa de dez anos do Inimigos, aí a gente tá bolando uma coisa bem legal. Então pra dar aquela sumidinha, deixar a galera com vontade, a galera que... pô... estaremos por aqui. Maravilha. Quem não veio, vamos curtir com a gente, com a TV Forma. E quem veio, vai curtir igual eu, vou curtir lá com eles. É isso aí. O bicho vai pegar, a selva toda vai chegar para deitar e rolar. Se o bicho não me aparecer, quero ir, quero ir, quero ir, a selva toda vai gritar. Caraca, saca, 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 saca. Diz aí, hoje eu vou ser pra vir, eu vou tentar. Acompanha, não, eu vou jogar, vou jogar, hoje eu só quero beijar. E aí eu sei quem gosta de Inimigos da HP ficou com uma dorzinha assim. Eu também gosto muito, fiquei chateado, mas podem ficar tranquilos que eles vão continuar tocando aqui em São Paulo. Esporadicamente, não sempre na mesma balada, mas eles vão continuar. TV Forma também foi essa semana em alguns colégios aí daqui de São Paulo. Conversar com o pessoal, é uma matéria super legal, que tá de volta agora em 2009. Com o nosso correspondente Neto, eu sei mais do que você. É muito engraçado, ele saiu lá na porta dos colégios perguntando as capitais do Brasil. E vamos ver se esse pessoal estudou aí pro vestibular, né? E se não foi pro vestibular, pô, pelo menos sabe. Vamos lá. A Ana andou estudando bastante pro vestibular, não estudou? Estudei. Muito bem, fala pra gente então algumas capitais do Brasil. A capital do Espírito Santo. Amém. Vitória. Vitória, muito bem. E fala pra gente a capital do Amazonas. E a capital de Roraima. Ai, não lembro. Rio Branco. Ou é Boa Vista ou Porto Velho, eu não lembro agora. Rondônia, você lembra? Sei lá, mano. Vamos lá, a capital do Rio Grande do Sul. Florianópolis. Não, não sei. Não, não tem essa. Porto Alegre. Capital do Piauí. Não, não tem essa. Boa Vista. Errei, né? Teresina. E a capital do Mato Grosso do Sul? Ah, não sei. Acre. Não lembro agora. Capital de Cuiabá. Mato Grosso do Sul. Bahia. Fortaleza. Fortaleza. Salvador. E de São Paulo? Não, não tem essa. É... Ah, não sei. Tocantins. Tocantins? Não, não tem essa. É Palmas. Muito bem. É isso aí. Eu sei mais que você pra TV Forma. Olha, muito boa essa matéria do Eu Sei Mais Que Você. Eu adoro. Parabéns aí, Netão. E pessoal, por favor, vamos estudar mais, né? Que estão bem fraquinhos. Vamos ler agora alguns e-mails aqui. Tem um e-mail do nosso amigo Viralata. Ele que está morando lá na Espanha. Mandou um beijo aqui para o pessoal da TV Forma. Muito obrigado, Viralata. Mandando um abraço para o pessoal da Forma Turismo. Os passageiros, ex-passageiros dele. Está lá trabalhando, estudando. Agur. Mandou um beijo. Que é beijos na língua basca. Que ele está lá num país basco, na Espanha. Outro e-mail aqui. Vamos ver. Da Gabi. Gabi. De Campinas. Ela é do Colégio Integral. Mandou um beijo para a gente. Muito obrigado. Está gostando muito do programa. E falou aqui que quer que a gente vá, a sugestão dela. Que a gente vá para Campinas fazer uma matéria lá. E vamos lá, Gabi. Vamos fazer o possível para ir para Campinas. E falando em Campinas. Manda um abraço para o nosso amigo Alex Bauru. Que é da agência de Campinas. Ele que é o representante da Forma Turismo aí em Campinas. Um abraço para você, Bauru. Dá mais uma olhada aqui. Tem mais um e-mail do Henrique. Que é do Colégio Horizonte. Dizendo aqui que está muito contente. Que a mãe dele fechou ontem a viagem para o Clube Médio. Está muito... Entrou no site da Forma. Gostou da TV Forma. E vai assistir agora todos os programas. Está ansioso para a viagem. Tem mais alguns e-mails. Mas como o nosso tempo aqui é curto. Vamos deixar para ler semana que vem. Ou a gente vai fazer uma salada. E vamos ler semana que vem. Ou dessa semana que vem a gente lê na outra. Ou volta. E é isso aí. Pessoal, vamos mandar e-mail. E-mail bacana que está muito legal. Isso aí para a gente saber o que vocês estão achando do programa. Certo? Tem essa semana. Agora fizemos uma sacanagem aqui comigo. Uma brincadeira aqui. Tem uns erros de gravação meu aqui. Vamos ver o que deu. Eu não assisti ainda e estou curioso para ver. Vamos assistir aí o que fizeram para mim. Até. Essa semana a TV Fórmula. Não. E também do Mercutu. Ah, espera, espera, espera. Volta, volta. Eu preciso lembrar como vocês vão conf... Até porque... Ah, porque tu pode ter... De paraquedas. Tá tudo. Desculpa, velho. Eu quase que não sabia qual que era. Nós vamos fazer agora o que eles chamam de... Enquanto eles estão amassando aqui, a gente daqui a pouco eles vão fazer um englu. Como é que chama? Brincadeira. Estou fora. A ideia foi boa. Vou encerrar essa matéria. Essa foi a atividade paraquedas. É bem legal. É bem legal. Saber... Estou brincando. Ou seja, hoje é o restaurante das fantasias muito legais. É, isso aí. Porção de fantasias muito legais. Que fantasia é essa que você está começando mais um jogo. Mais um não. Bom dia. Eu sou o Rodrigo. Bom dia. Batata frita, pizza, nuggets, hambúrguer. Tudo que eles mais gostam tem aqui. Além do salmão, do peixinho, do grelhado, também tem a massa. Mas dá uma olhadinha na batata frita, no nuggets, no hambúrguer. Peraí, 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 peraí. E não está levando. Estou voltando. Vamos no meu botão. Se pôr já de sítio. Amarra amarela. Estou aí. Galera, serro catedral. Catedral. Galera, serro catedral. Catedral. Estou aí. Serro é legal. Não, não. Não, não. Paulinho, caralho. Paulinho, Paulinho. Pode ir. Eu falo do colégio de campus. Não, mas já estou com sono. Sempre acompanha. Não precisa não, os que querem acompanhar também. Chegamos aqui no jantar. Espera aí. Chegamos aqui. Já chegaram. Mais o pessoal do que vem de novo. Ô, carro. Forma foda. Equipe do staff. Vai rolar agora o show. Já estão lotados aqui. Voltando. Vindo aqui na... Na... E vamos... Vamos invadir a França. Deixa eu sair. Olha, sacanagem. Mas pode deixar. Ô, produção. Fica tranquilo que eu vou devolver pra vocês. Tá certo. Semana que vem. Vamos ver se vocês mandam mais e-mails. Que eu vou ler aqui. Com o maior prazer. Tá muito legal. Espero que estejam gostando também. E quinta-feira a gente tá aí de volta. Tchau. Tchau.